Peguei! Vamos lá, filho! Serve! Não! Meu vaso favorito! Opa! Outro dia, outra pilha de pratos. Tô tão cansada. Querida, isso é pra você. Oi. Esse é meu pai. Ele é muito doce e ama muito a mamãe. Muito prato sujo. Essa é minha mãe. Ela é muito barulhenta. Eu tenho 10 anos. Quantos anos você tem? E seus pais? Comente abaixo. Ok. Tire o pó de tudo e limpe o chão. Entendeu? Isso é pra você. E isso é pra você. Ah, o trabalho. Não perca um único grão de poeira. Não podemos deixar a mamãe brava. E se eu aumentar? Ah, adorei. Opa. Você viu isso? Vamos aumentar pro máximo. Ah! Mamãe vai nos matar. Pra onde foi tudo? Ah, não. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Mãe, pai, posso ficar com ele? Ah, não. Sem chance. Tive uma ideia. Me siga. Você viu um cachorro aqui? Não. Cachorros não. Aqui não. Tudo bem. Nosso plano funcionou. Opa. Fofinho. Vocês não têm vergonha de si mesmo? Faça os sapatos parecerem novos. Novo em folha? Claro, querido. Vamos consertar. Tchau, mãe. Espera aí. Você esqueceu isso. Ah, não. Um chapéu. Um lenço. Luvas. Você tá ótimo. Garoto. Ah, não. Papai vai consertar. Esses caras estilosos estão prontos pra conquistar o mundo. Esses caras estilosos estão congelando. Tá tão frio. Um termômetro e chá quente. Vou ajudá-la a melhorar. Como você pode sair no frio vestido assim? Quantas vezes eu disse pra você se vestir bem? Por que você nunca me escuta? Feliz aniversário. Aqui está seu presente. Uma bicicleta? Yes! Tá aqui. Segura firme e não tenha medo. Você consegue. Por que você tá sentado? Papai vai te ensinar. Vá em frente. Vou fazer uma pausa. Faça o que eu faço. Pai, me deixa tentar. Espera aí, filho. Outra volta. Ah, o que aconteceu? Papai quebrou minha bicicleta. O que você fez? O que você tava pensando? Ah, o quê? Ei! Bom dia. É hora de cobrar os dentes. Vamos lá, acorda. Ele tá acordado. Olha o que eu trouxe. Nutella. Incrível. Escovei os dentes e comi ao mesmo tempo. O que você fez? Você não escovou os dentes. Ih, ficou super bagunçado. Esse filme é assustador demais. Eu não consigo assistir. Não assista também. Vamos lá. Nós somos corajosos. Não temos medo de nada. Tanto faz, eu vou indo. Bom, isso foi um filme de terror. Então, vamos dormir? Quem tá aqui? Não, eu não vou conseguir dormir. Não consigo dormir. Vamos assistir algo divertido. Trum Trum é a melhor opção. O almoço tá pronto. É uma salada deliciosa e saudável. Que nojo. Outra salada. Bom apetite, pessoal. Deixei cair meu garfo. Eu vou ajudar. Vamos lá. Não temos muito tempo. Delícia. O quê? Sai daí agora mesmo. Nada de doce. Só comemos comida saudável. Sim, querido. Mãe, é muito bom. Muito bem. Um pouco mais. Eu tô quase lá. Querido, é hora de dormir. Você tem escola amanhã. Mas mãe... Vai dormir. Garoto, liguei o outro condolador de jogo. Pai, você é o melhor. Vamos lá. Não podemos acordar, mamãe. Vamos lá. Música clássica é a favorita dela. Ela não vai nos ouvir. Lá e vamos jogar. Vamos lá. Vamos superar esse nível e depois dormir. E o próximo nível. E o próximo. Outro. E mais. Às vezes é impossível parar. Que horas são? Uau. Eu tenho que ir trabalhar. E eu tenho que ir pra aula. Coitado, não dormiu o suficiente. Mas ele mesmo vai sentir um F no teste. Acabou a aula? O quê? Por que um F? Chegamos. Querido, você pode tirar o capacete. Mãe, posso dirigir? Ah, não. Você é muito jovem pra isso. Pai. Você dirige. Não se esqueça do capacete. Uau. Notícias de última hora. A polícia está perseguindo um motorista imprudente. Esse é o nosso carro. Ah, não. Quem é? O que aconteceu? Policial? Passei o dia todo perseguindo esses motoristas perigosos. Eu nem tive tempo pra almoçar. É culpa dele. Que bagunça. Vocês dois estão de castigo. Prisão domiciliar. Boa sorte na escola. Mãe, pra ser sincero, eu tô muito estressado. Eu tenho uma queda por essa garota. Ah, eu já sei o que fazer. Um belo penteado. E não se esqueça das flores. Você tá perfeito. Filho, o que tá acontecendo com você? Quem fez isso? Você não pode conquistar o coração de uma garota com essa aparência. Mas eu tenho um plano. Uau. Sério? Ui, sente-se. É... Obrigada. Meu coração é seu. Pra sempre. Meu? Que surpresa. Uma serenata para dois corações amorosos. Amor, coração. Muito bem, filho. É ótimo, pai. O que você acha? Isso é demais. O que você tá fazendo aqui? Sai. Tenho que ir. Que bagunça. Oi, diretor. Senhorita Rogers, você tá linda hoje. Amor, coração. Gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo se você gostaria de ver uma sequência dessa história. Além disso, quebre o botão de inscrição, curta este vídeo e clique no sino. Não perca nenhum vídeo fascinante do Woohoo Wall Motion. Até mais. Tchau. Tchau.